O que seria da Terra se ela fosse engolida por um buraco negro? Digamos que, por azar, um buraco negro surgisse de repente bem ao lado do nosso planeta. O que será que aconteceria? A sua incrível força gravitacional começaria a engolir a Terra pouco a pouco, e o nosso planeta passaria por um processo conhecido como espaguetificação. Ou seja, conforme ele fosse sendo sugado, o lado mais próximo ao buraco negro ficaria fino e alongado, como um fio de macarrão. O mais curioso é que, como o tempo se comporta de forma diferente nos buracos negros, um observador situado a uma distância segura do monstro cósmico veria a Terra virando um espaguete, que conforme vai sendo sugado, vai diminuindo de velocidade e desaparecendo progressivamente. Por outro lado, nós terráqueos, pelo menos no início, teríamos a impressão de que tudo está normal e nem perceberíamos o que está acontecendo. Só que tem mais. Considerando que o buraco negro já está ocupado devorando outros corpos do sistema solar, esse material todo geraria uma enorme quantidade de radiação, ou calor, que seria expelida pelo monstro cósmico. Sendo assim, a Terra e todas as criaturas que vivem nela virariam um churrasquinho muito antes do nosso planeta se transformar em espaguete e ser devorado. Agora, imagine que em vez de ser engolida e frita, a Terra conseguisse se manter estável perto do horizonte de eventos do buraco negro, como o planeta do filme Interestelar. Para que isso fosse possível, o buraco negro não poderia estar consumindo matéria. Só que, ao estar de dieta, a radiação emitida por ele provavelmente não forneceria o calor necessário para que a vida como conhecemos pudesse existir aqui no nosso planeta. Para mais curiosidades como essa, fique ligado aqui no Mega Curioso. Para mais curiosidades como essa, fique ligado aqui no nosso planeta.